4 de julho, 10 horas 22 minutos São Paulo capital, Brasil mundo, planeta mágico Aqui já está chovendo, acordei e estava chovendo As 4 da manhã, acordei e estava chovendo, muito devagarinho Agora já não está assim, já está mais forte Aí é o pé de pau-brasil, ali um pinheiro Tem mais duas ou três árvores ali São as mais próximas aqui, mais para frente tem mais algumas Aqui é uma região da cidade onde existem poucas árvores Pouquíssimas Aqui é o Cidade Tiradentes Cidade Tiradentes é um bairro de São Paulo capital 4 de julho de 2019 10 e meia da manhã Vai Acredito que não seja ainda mais Chutando assim o básico O que me interessa é essa chuva Período de inverno Aqui em São Paulo, o Sudeste de maneira geral Não é época de chuva Então a chuva nessa época do ano E principalmente aqui em São Paulo capital É muito importante São Paulo capital Firmando aqui essa manhã chuvosa Firmando aqui essa manhã chuvosa Acordei 4 da manhã Acordei não, me levantei Eu estava acordado já há muito tempo E dormi muito cedo Eu dormi ontem à tarde Na verdade Eu dormi Acordei 10 horas da noite Foi dormir de novo A meia noite 4 horas eu estava andando já por aqui Tomando café e tal Devido a chuva Pode ser né Então é isso aí ó 10 horas 30 minutos São Paulo capital Filmando aqui a chuva Ali é a igreja né É isso aí É isso aí